Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça admite prisão domiciliar para a devedora de alimentos que cuida de filho menor de idade. O colegiado admitiu o cumprimento da prisão por dívida de alimentos em regime domiciliar, caso a devedora seja mãe e única responsável por outro filho menor de 12 anos. Os ministros aplicaram, por analogia, artigo do Código de Processo Penal, considerando que esse dispositivo, instituído pelo marco legal da primeira infância, tem a finalidade de reduzir os efeitos negativos decorrente do afastamento materno. O caso teve início após a mãe deixar de pagar a pensão para um de seus filhos, que ficou sob a guarda do pai. Foi requerido o cumprimento da sentença, que havia homologado o acordo de alimentos estabelecido entre as partes, e o juiz decretou a prisão civil da devedora. Em habeas corpus impetrado no STJ, a defesa da mulher afirmou que ela está desempregada, é mãe solo e responsável pela guarda de um filho menor de 12 anos, e por isso pediu que a prisão preventiva fosse cumprida em regime domiciliar. A relatora, ministra Nancy Andrigui, ressaltou que diante do não pagamento de pensão alimentícia, a segregação social do devedor é uma forma de induzi-lo a quitar a dívida. Mas no caso em julgamento, ao autorizar a devedora a exercer trabalho externo, a relatora avaliou que a segregação total poderia colocar em risco a subsistência do filho sob sua guarda, além de impedi-la de obter os recursos necessários para pagar os alimentos devidos ao outro filho. Assim, foi autorizada a adoção de medidas executivas atípicas para coagir a devedora a quitar a obrigação.